O governo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária de 2021. O documento traz receitas e despesas, além de uma previsão para o valor do salário mínimo no ano que vem. O projeto prevê um aumento de R$ 22,00 no valor do salário mínimo, que passaria dos atuais R$ 1.045,00 para R$ 1.067,00 em 1º de janeiro de 2021. O que está no Peloa 2021 é exatamente a correção pelo MPC. Nós não estamos trabalhando com correção real, com aumento real. E se tiver algum aumento nesse sentido, como nós estamos trabalhando com estrito atendimento ao teto de gastos, uma outra despesa primária vai ter que ser reduzida. O orçamento para o ano que vem prevê um aumento de 3,2% do PIB, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos no país, superando R$ 7,6 trilhões. Dentro dos valores destinados ao Executivo, a maior fatia fica para o Ministério da Economia, que é responsável pelos pagamentos de benefícios e auxílios. R$ 144 bilhões serão destinadas à educação e R$ 136 bilhões à saúde. O orçamento dedicado aos investimentos em 2021 subiu 56%, serão R$ 28 bilhões. O Ministério da Economia destacou que o orçamento respeitou o teto de gastos e que não levou em conta a arrecadação que pode ser gerada com a reforma tributária e administrativa, caso elas sejam aprovadas no ano que vem. Também não entrou nesta conta a arrecadação com a venda e as privatizações das estatais, o que pode reduzir os gastos e aumentar os ganhos. R$ 146 bilhões.